Sala de TV, cozinha, quartos, banheiro, ar-condicionado, jardins e paisagens diferentes a cada 10 dias. Essa é a vida de quem vive no circo e muitas das vezes é bem diferente do que você imagina. Quem pensa que a vida de circo é uma vida corrida e às vezes até uma vida assim que aprisiona um pouco, tá muito errado, muito enganado mesmo. O Carmelino, que é natural aqui de Carmo do Rio Claro, mas nunca morou aqui, também já trabalhou em grandes emissoras de TV e hoje se dedica exclusivamente ao circo. Carmelino, como que foi aí a sua vida no circo? Bom, a vida do circo eu comecei ainda muito jovem, comecei como um equilibrista, né? Aí me adaptei ao mundo do ilusionismo, né? Aí me transformei no mágico de ossos, que aliás o mágico de ossos é uma lenda, mas dentro do circo eu me adaptei como mágico de ossos. Então, me levo essa vida como mágico no circo já a questão de uns 20 ou 30 anos. A gente pôde ver aqui também o lugar onde você mora. Muita gente pensa que a moradia do circo, assim, é uma... é um pouco precária. E o que a gente vê aqui é totalmente ao contrário, que vocês vivem muito bem, confortáveis aqui, né? É, tem pessoas que... é mais antigo que acreditam... O circo é uma... uma turma de ciganos, não é verdade? Não podemos confundir os ciganos, que é naturalizado de origem da Ásia, com o mundo atual. Hoje o mundo artístico é intenerante, já não é aquele circo mambembe de antigamente. É um circo que você goza de toda uma estrutura, né? Estrutura de moradia, estrutura de veículos. Então, hoje você procura evoluir no tempo. O mínimo que podemos oferecer até a gente próprio, né, do circo, é o conforto. Mas nós temos nossa residência fixa, não resta a menor dúvida. Mas a nossa residência fixa atual, intenerante, é a do circo. Então, o mínimo que nós podemos ter é um conforto. Não só pra gente, mas pra nossas crianças do circo, para os amigos, para a imprensa, né, e outros convidados que venham pra gente poder recepcionar com carinho e com o pouco que nós temos a oferecer. Aí você me pergunta onde a repórter Thaisa tá. Gente, eu estou num quarto de circo. Um quarto maravilhoso que se adapta em qualquer lugar, em qualquer estado, em qualquer cidade. Esse é o Adriano Lima, que trabalha aqui no circo também, que por sinal é advogado formado, né, Adriano? Sim, vários artistas do circo têm faculdade. A gente tá, acima de tudo, cultuando a arte, transmitindo a arte que vem de geração pra geração. Nós já somos a terceira geração do circo da família Lima. E ao contrário, sempre o circo, ele se atualiza, se moderniza. Então a gente traz um espetáculo tradicional, com traços tradicionais, um espetáculo moderno, divertido, pra toda a família, um espetáculo de classificação livre. Pra criança de 8 a 88 de idade, pra todas as idades. E pra gente é um prazer. E às vezes a pessoa tem curiosidade, mas, nossa, mas como é o circo? Como é que é a estrutura do circo? Como é que é uma carreta, um motorhome? Então vocês estão conhecendo um pouquinho pra saber como é a nossa vida. Conviver em sociedade não é uma tarefa fácil. Conviver com pessoas do trabalho, então, nem se fala. Mas em um ambiente regado de criatividade e companheirismo, atraiu um dos mais novos integrantes do circo, que há mais de um ano e meio prepara toda a estrutura do picadeiro e deixou a família para seguir a turma, que leva a alegria de cidade a cidade. Pra mim, eu considero isso como se fosse a minha família, porque eu estou longe da minha casa, tenho saudade, logicamente, dos meus familiares, mas não diariamente, às vezes eu estou ligando pra eles, perguntando como é que está e mandando mensagem de celular, mas a minha família atual é a família do circo. Você imaginava que o circo, além dos horários da apresentação, havia também horários estipulados para treinamento, almoço e até estudo? Não? Pois é, a vida do circo se iguala em diversas esferas à nossa. A de cumprir horário é uma delas. O pessoal tem um horário que nem empresa pra se cumprir. Normalmente, das 8 às 10 é o horário de ensaio dos artistas. O pessoal está no picadeiro, está ensaiando, malabarista, equilibrista. Então, esse horário é sagrado como ensaio. A partir das 10 horas, o pessoal vai pra sua casa, vai fazer o almoço, a tarde tem a tarde livre pra passear, conhecer a cidade, e à noite a gente tem o horário de trabalhar, que é o horário de espetáculo. É o nosso horário sagrado, das 8 às 22 horas, são o horário que o pessoal se apresenta no circo, no nosso espetáculo. Embora o nosso circo seja familiar, mas funciona como uma empresa. A gente tem uma sede, todo mundo é registrado, tem seu plano de saúde, seu plano médico, o pessoal estuda, as crianças estudam nas cidades. O pessoal tem como uma empresa mesmo, funciona como uma empresa. Tem seu horário pra cumprir, tem o seu dia de folga. Então, funciona como uma empresa mesmo. Se interessou mais ainda pelo circo, então não deixe de conferir de segunda à sexta, às 20 horas e 30 minutos, e aos sábados e domingos, às 18 e às 20 e 30. O espetáculo que leva cor e alegria à plateia e leve a magia do circo para a sua casa. Acabou!